Música Segundo dia, vagabundo! Não sei o que acontece, velho, que essa porra não carrega, tá com demônio, tá possuído pelo capeta. Eu não sei se é essa bosta, não sei se é essa bosta, eu não sei que bosta que é, mas tá bosteado. Mostra sua cara, vagabundo. Pode. É. Tá cagando. Essley, primeira vez do Essley acordando em Porto Seguro. Primeira vez do Essley, hoje você vai pra água, Essley, cadê a boinha? O Essley foi beli sunguinha. Vai, Essley. Deixa eu ver sua sunguinha. Olha o negócio. Essley. Alô, Porto! Bom dia, Porto! Olha a visão nossa aqui, ó. Olha que sor. Que delícia! Que delícia! Segundo dia. E você tem barra? E aí? Tá se achando aquele... É! Eu tô aqui antes, né? Hã? Hã? Cristão, se tira a bola, vai pra gente não, aqui antes. Sim. Que delícia, tá leve. Café da manhã. Café da manhã em Porto. Tá. Só uma barra aí. Mola pra corroida. Tá saindo pra fora, tá morroia pra corroida. Fala nisso? É. Tá tirando onda por quê? Nem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar a tal. Tá tirando onda por quê? Nem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar a tal. Primeira vez do Ash, vem andando a pé em Porto. Qual a sua emoção? Tentar as mãos por acaso. Tô uma bosta. Tô pra sempre cidade. Esse aí eu não garanto. Lá não chegou o asfalto. O que esse short você tá levando aí? Vesti. Mas por que você tá levando dois shorts? Eu tô levando dois shorts. Mas por que você já não vai com o short certo? Eu tô levando dois shorts, coisa. Mas é um caipira. Eu não quero, cara. É caipira. Caipira. Marnito. Você falou na uma gravação de ontem que a sua voz se adurbisse, sua voz voltava. Eu tava falando aqui com a Ashley que o seguinte, que o mar tá avançando muito na minha aqui da última vez, ela vai pra trás. Isso é uma transformação que tá acontecendo o quê? A calota glacial tá derretendo. Calota. Calota. É isso. Calota que chama. Então o que acontece? Calota você sabe o que é, né? Aquele negócio que fica na frente do pneu. Não, idiota. A calota é a parte da frente da... Do pneu. Do pneu. A geleira. E ela acaba descolando. E aí com isso aumentando o mar. Então, nas minhas previsões, até 2100. Essa parte aqui vai ter tudo sumido já. Oi, tudo bem? Eu sou um baiano, sou índio. É baiano ou índio? Sou índio. Sou índio. Ele é isso, é baiano? Sou índio. Eu sou o cacique que foca. Meu Deus do céu. Gente. É o que é isso? É do Vale TV chama. Do Vale TV, do interior de São Paulo. Do Vale TV, São Paulo. Tudo bem? Meu nome é Matheus. Sou um cara bem importante. Eu era jogador. Mas eu... Fala aí. Do Vale TV. Informação é tudo. Boa! Boa! Boa aí, agora. Ó, tem essa. Tem essa aqui, a do Quimau. Tem essa aqui, a do Coquinho. 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 Abre o Coquinho, é isso? Abre o Coquinho. Tem essa e tem essa. Qual é a maiorata? A Coi. A Coi. A Coi é essas? Ó, essas daqui, Patrão. Uma só é 5 e fica 3 por 10. 3 por 10. O Wesley vai levar uma. Ó, Patrão. Essa daqui, uma só é 15 e fica 2 por 25. A daqui. A de boa. A de boa. Pô-pé. Não, mas daqui vai pô-pé. Não vai pô-pé. Aceita pra tu. Esquecita. É pô-pé ou é pô-pé? Aceita. 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 Pô-pé. Isso aqui é feminina. Se fosse masculino ou brava? Não, não. É de homem. É igual a sua, idiota. É igual a sua. É igual a minha. A minha não. A minha é rústica. Ah, a sua é rústica. Bom dia, meu rei. Bom dia, nosso rei. Ô, meu deus. Nosso rei. Parece enfermeiro. Parece enfermeiro. Deixa eu entrar. Essa plantinha é chimichurri que manhã coloca pra ele. Vou comprar. Tem festa não. Pode ficar um tempo. Eu vou comprar. Tu tá em casa. Tem gente boa. Você falou a... É do Vale TV. Informação e tudo. Vou comprar pra ele. Essa plantinha é chimichurri que manhã coloca pra refogar. É torradinha do dia, refogar na manteiga de garrafa. É amendoim. É tipo amendoim, né? Que é especial. Resumindo, amendoim. Resumindo, amendoim, né? Como é seu nome? Marlon. Marlon. Marlon ou é Marlon? Marlon Patrick. Marlon Patrick. O nome do rapaz ali é não sei o que lá, pai. Ele falou. É estilo de falar baiano, é isso? É. Ah, entendi. Aí é uma poissão. Duas dessas é sete. Ô, você come amendoim, vagabundo? Ô, vagabundo. Você come amendoim? Comam amendoim, senhor. Ô, vagabundo. Você come amendoim? Você não come? Então fica pra mim. Coloca duas aqui, então. Eu como, lógico. Não, espera. Deixa ele colocar primeiro. Ah, desculpa. Não, não. Pode comer, Zé, que você comeu. Não podia faltar vocês em Porto Segundo. Coloca uma boquinha. Não podia. Nós tamo o Porto. Paulista sempre se bomba. Não, capricha isso aqui. Mas você vai dar um a mais pra mais, né? Não, eu. Caprichado. Não, e um a mais agora, presidente. A colher. Tô colocando aqui, ó. Mais um aqui da Bahia. Esse aqui de Guarujá. E esse da Bahia. Pesa sorte. Sorte. Eu ia colocar no braço. Ele proibiu. Dá pode. Beijo. Menina, menina, tudo bonita, linda. Tudo filé. De avaré, de avaré. De avaré. Avaré, aqui, ó. De avaré. Avaré. Eu vou beber até uma cerveja. Não, vira, 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 vira pra aparecer, vira pra aparecer aqui, ó. Aí, aí, agora deu. Alô, avaré. Alô, braço. Aê. Eu tô bebão. Vai, vai, que eu pego mesmo. Ela vai ficar doidinha quando prova meu veneno. Vai, vai, que eu pego mesmo. Ela vai ficar maluca, maluquinha de desejo. Ele não está sabendo, não tá prestando atenção. Só quer saber de grana, tira onde eu sento a ação. Faz gracinhas pros amigos, deixa sua mulher só. Não vai, demora muito, ele vai ficar na pia, ó. Eu já estou sabendo, ela comentou de mim. Falou que está sozinha, que ele nem tá nem aí. Vou esperar uma chance, vou mostrar o meu poder. Se liga no refrão, o que vai ser... Marcela comeu 18 ostras. 18 ostras. Pagou apenas 40. Divide 40 por 18. Eu achei caro, mas tudo bem. Pagou a Deus. Galera, estou como companheiro aqui. Ele já estava em Salvador da Bahia, hein? Anselmo Henrique. Que? Anselmo Henrique. Anselmo Henrique. Eu sou assim, Anselmo Henrique. A gente não combinou nada. Esse aqui foi... Acaso, acaso. Acaso. Valeu, galera. É isso aí. Assista no YouTube. No YouTube. No YouTube. É isso aí. Valeu. Valeu. Valeu, Dom Vale. Valeu, gente. Valeu, valeu. Muito bem. Estamos chegando no mar. Cadê o Wesley? Ele está passando spray no cabelo. Põe na água. Viu? Eu vou gravar ele. É a primeira vez que ele vai entrar aqui. Vai me jantar. É a primeira vez que ele vem no mar, o Wesley Martins. Vamos lá. Tem um mar. Ele vem. Ele vem. Olha a pança. Igual a nossa. Olha aquilo. A primeira vez de o Wesley. Ele vai pisar na água. Pisa com o pé direito. Pisa com o pé direito. Aê. Pisa na água. Chega na água. Você pisa com o pé direito. Vai. 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 Pisa com o pé direito. Pisa com o pé direito. Aê. Primeira vez de o Wesley. O Wesley dos vales da Bahia. Viu? Você vai falar. Essa água é salgada. Não pode engolir. É. É salgada. É salgada. Primeira vez sua na piscina, no mar. Lindo. Pô, no mar. Pô, no mar. Wesley, o que você estava fazendo nesse momento? Estava mijando. No banheiro. No banheiro. No banheiro. No banheiro. Marcelo, o que você estava fazendo nesse momento? Chichi. Hã? Chichi. Para onde? No banheiro. Urina. No banheiro. Olha o banheiro. Olha que banheiro lindo. Jesus. Wesley, onde você está indo? Para a casa. Aonde que é a nossa casa? Para o Cabral. Olha. Ashley. Eu conheci uma menina hoje. Linda. Linda. Ela foi para o Wesley. Linda sempre. Era para o Wesley. O Wesley bobeou e eu fui. Lá de Santa Fé do Sul. Coisa mais linda do mundo. Ká, coloca a foto. Eu e ela aí. Ah, gente. Coisa linda. O Ashley. Era para o Ashley. O Ashley perdeu ela para o Marcelo. O Ashley largou ela para ficar com o Marcelo. A gente tinha combinado. Eu ia pegar essa da foto. Coloca de novo a foto. O Ká, o... Como é seu nome? O Wesley. O Wesley ia pegar a irmã. E o... Como é seu nome? O Juarez. O Juarez ia pegar a mãe. Porque a gente é um trio de parceria. Só eu que saí na foto. O resto... Ele não foi. Ele não foi. Eu ia na besta e ele foi na menina. Vai, irmão. O... Acabou. O... O... Esse é o vizinho. Ashley. Kaco, coloca aquele pedacinho no partil que o Marcelo fala. Se fumar é proibido, por que é permitido a proibida? Nesse momento. Surgiu uma dúvida aqui, Marcelo. Gostaria muito de esclarecer. O pessoal da organização pudesse esclarecer para nós, né? É proibido fumar. Mas por que é permitido a proibida? Eu quero atirar a proibida. Ah! Que cantinho! Eu te esploro! Que grandzinha! Ai, que curtinho! Tá dormindo, Ashley? O Ashley! Tá dormindo, Ashley? Tá vendo, Ashley? Você tá vendo? Vai, vai, vai! Vai, vai! É isso aí, Marcelinho. Estamos aqui em Porto Seguro. Porto Seguro, Bahia, Salvador. Não, Bahia. Porto Seguro, Bahia. Salvador é outro lugar. A gente tem uma participação especial hoje. Uma pessoa lá de Águas de Santa Bárbara ao vivo. Estamos a 2 mil quilômetros longe dela. É. 2 mil quilômetros de distância. Estamos aqui com a participação dela. O nariz do Michael Jackson, Thayla Alves. Fala! Alô, do baile CT! Só isso? Não. Não! Fala! Ah! Não é, não fala com o meu nariz. Eu já não gosto. Ainda você fala. Thayla Alves ao vivo. Fala oi, Thayla. Oh, legal! Parabéns! 800 reais no chão. Parabéns! Menina pipô, pum, 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 pum. Ela já chega jogando, pum, pum, pum. Menina pipô, é da hora. Chega todo mundo, fica, pum, pum, pum. Menina pipô Você não daria pra aquela carroça Alciada na pegada nem de roça É só espaço e é que você gosta Você não daria pra aquela carroça Alciada na pegada nem de roça Sei que você estava mal acompanhada Esse abogado só vai e não faz nada Te droga por aí e não te deixa dormir Eu sei, caiu a pijama, você fez a escolha errada Longe de mim, não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrota E o que? E ele já quer fazer e não entende nada Que mulher, é só e faz com o jeito que você gosta Garanto que pra esse não volta Você é uma areia pra aquela carroça Alciada na pegada Oi, Wesley! É só e faz com o jeito que você gosta Garanto que pra esse não volta Torflex, eu não posso ver remédio Atenção galera! Segundo dia da arraia da ajuda Estamos indo para a ajuda Depois de segura Depois de segura Estamos indo para a arraia da ajuda É isso aí! Uma balada, balada! Vamos ver! A gente vai ficar só aqui assim ó Calma, calma A gente vai ficar só aqui assim ó Vai Wesley! Vai Wesley! 3, 2, 1, vai! O Wesley vai tentar ganhar um convite pra nós Eu acho que não vai conseguir Um evento fechado aí Vamos tentar entrar de bico Vamos ver se ele consegue Fala com nós que acha Ela mandou de manucu Ela mandou de manucu É o que a gente imaginava que iria acontecer É de graça a entrada É chique demais Não quero aqui não Muito chique Muito chique Que é coisa pobre É, que é coisa pobre Faz a piada Oh Wesley você já Comeu maracujá? Não vai Marar não E o que? Cujá 3, 2, 3 Vamo lá partes A boca Uta é foda É Wesley que eu jáso Só que o Wesley não tem boas experiências com isso Ele adora as polícias Ele para pra começar esse show Mais suave, mais real Se for pra ganhar, não me seja de amor Mais sorridos de liberdade Imagem de transformar a vida pra melhor Contando uma história que eu lembrei agora Marcelo, eu não conheço ele há mais de 12 anos Muito tempo Muito tempo Ele tinha cabelo Uma vez Várias vezes Várias vezes a gente saiu com um carro chamado Uno Verde Ele não bateu o carro A buzina aqui ó Entendeu? Aqui ó Entendeu? É diferente Aí uma vez Várias vezes a gente saiu E do nada ele parava o carro com uma pessoa do lado Ele falou Olha lá Olha lá 100 reais 100 reais Aí o pessoal Aonde? Aonde? Ele falou Vagabundo Várias vezes ele fazia isso Olha lá 100 reais E voou Voou Vagabundo Você lembra disso, Marcelo? E aí o nome de rua? O nome de rua? O nome de rua? Onde que é a rua? Mato Grosso? Ah é Mas eu não vou lá não Só queria saber mesmo E aí É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E aí? Não dói demais Só quem ama sabe sentir O que se faz em nossa mente Vocês pensaram que tava brincando né? Não quero deixar parar aqui de seguir uma humilhação É É 3 2 1 Vai Anda Anda Apaga a mão Dá tchauzinho pra nós Não tem como Dá tchauzinho aí Anda Vai velho Vai carai Baixa Mais Deita aí Fudeu Vem quieto Fique quietinho Não pode acreditar Não tem como Não tem como Fique quieto aí Joga a bunda não é pra trás Joga a bunda não é pra trás Que porra É patroxida agora Vamos passar pela Fiscação Vamos lá Vem Opa Ô lombada Ai 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 Cala a boca Tá Tô chegando Vou devagar Quietinho É sério Juro 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 Estamos chegando a fiscalização Vamos pegar a bolsa Ilha dos Aquários Olha que bonito Tá aqui Vem Não tá vendo Não Aguás Aquela boca Chegamos agora É sério E aí 22, mas tá caro Ô louco, mano 22 e 35 E esses 35 que eu vou fazer 32 reais Não Cuidado, vai ser Vai ser Lá, lá, lá Lá, lá, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aonde, onde, onde? Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui! Aqui, aqui, aqui! Cida! Peraí, Antico! Pode abrir, pode abrir! Vai, vai, vai lá! Fui sequestrado! Juro, não entendeu, você viu? Você viu? Os caras bolaram! Eles não deixaram de abrir, velho! Você vai conseguir, velho! É muito gostoso! Eu pago, eu pago, eu pago, eu pago! Tadinho, velho! Aê! Foto! Você ligou na tela! Vai se foder! Tô lendo o pescoço, Wesley? Tadinho! Boa noite! Aqui, quem era o bolo? Um? Passo! Se ainda fica fazendo esse serviço, outro, sva? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto